Da mesma forma que o nosso alunado também virou muito digital, o nosso professor também está sempre com o celular ali. O professor passa a ser parceiro do aluno nas suas descobertas, porque o professor também descobriu. Eu fiz uma formação continuada junto com os meus professores. O primeiro encontro foi a apresentação da ferramenta. O segundo encontro foi como nós poderíamos trabalhar com a ferramenta. E o terceiro e quarto encontro, o professor trabalhou aqui na sala de informática, montando um plano de aula. As primeiras capacitações deles foram justamente para explorar o máximo que eles podiam dentro dessas ferramentas. Então o que eles fizeram eram grupos por série e cada um viu a parte da sua série. Foi legal o processo, formação do professor e depois passar para o aluno. Eu levei um objeto digital de aprendizagem para ser trabalhado com eles. Todos entraram nesse objeto digital, todos fizeram as atividades, desenvolveram o que era pedido, discutiram, a gente colocou em duplas. Terminado esse momento, a gente passou para o individual. Aí cada professor ou cada PCNP selecionou um objeto digital de aprendizagem. A gente já saiu com um banco de objetos digitais selecionados, com sugestões de que momento eles poderiam ser utilizados. É que nem uma sementinha, né? Um gostou e falou, olha, eu utilizei na sala de aula, eu gostei. Então, socializa com outro professor. Então, nós fomos disponibilizando o tempo durante o seu tempo. Preciso que um professor pudesse estar socializando a sua experiência com o outro colega. E um foi chamando o outro, um foi puxando o outro, um vai trabalhando em conjunto. E foi onde eles foram se juntando, fazendo um grupo realmente, trabalhando nas ATPCs, nos corredores, no horário de intervalo, na troca de experiências. Isso ajudou bastante dentro da sala de informática, esse compartilhamento deles com o PAR e mesmo comigo, que estava ali orientando e ouvindo as dúvidas, as inseguranças que eles estavam. Os professores nas ATPCs preparando a aula, eles começaram a falar que precisava também usar a tecnologia. Eu vou junto com o professor e mostro passo a passo. Para os professores que têm um pouco mais de dificuldade. Nas formações, a gente sempre comenta com eles que é necessário criar algo novo, uma forma diferente. E eles sempre nos perguntam como. E aí a gente leva teóricos para o ATPC, a gente leva várias indicações. E para eles, esses livros parecem muito longe da realidade. Então, as nossas próprias formações, para com os professores, a gente também tem procurado mudar. O Grêmio também se interessou muito por essa plataforma, uma vez que eles viram também a possibilidade de pesquisar, de fazer os trabalhos que são pedidos na escola, nessa plataforma, para as aulas, de um modo geral. Então, eles também fizeram essa divulgação para os professores, para que eles pudessem estar sempre utilizando. O nosso foco é a aprendizagem. Então, a ferramenta traz momentos de aprendizagem diferenciados. Então, eu espero isso, que seja utilizado e que nossas crianças aprendam. Tchau. 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 Tchau.